Olá, hoje estamos no Caeira do Saco dos Limões em Florianópolis para mostrar o trabalho desenvolvido pela AEBAS, Associação Evangelica Beneficente de Assistência Social. Há quase 70 anos, a instituição oferece oportunidades para crianças e jovens terem um maior desenvolvimento integral. O ponto org está no ar. Aqui são atendidas famílias, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na Grande Florianópolis. Por meio de um programa de assistência contínua, a AEBAS oferece gratuitamente alimentação saudável, educação, arte, cultura, esportes e lazer para 308 crianças e adolescentes moradores de comunidades empobrecidas. O primeiro contato com as famílias é feito através da assistente social. As crianças são inseridas aqui no projeto através do CRAS. O CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, um serviço da Prefeitura de Florianópolis, nos encaminham as crianças e nós inserimos aqui. A partir desse cadastro, surgem demandas com as famílias. Demandas que as crianças apresentam ou que os educadores percebem com relação às crianças. A partir dessa demanda, nós chamamos as famílias para conversar. Eu, que sou assistente social, em parceria com a nossa psicóloga da instituição, chamamos as famílias e, a partir dessas demandas, nós encaminhamos para os serviços de educação, de assistência social, da rede de saúde. A criança passa um bom tempo aqui conosco, né? Então, muitas vezes, as famílias estão no trabalho e elas não percebem algumas demandas que as crianças apresentam aqui. Então, nós, a partir dessas demandas, crianças com dificuldade na aprendizagem, questões comportamentais, nós chamamos a família para um diálogo e encaminhamos para a rede. Nós temos tido uma boa adesão das famílias, elas costumam vir aqui para conversar e também nós oferecemos rodas de conversa, né? Nós temos o Entre Famílias, a cada dois meses com as famílias, onde nós trouxemos temas de interesse dessas famílias relacionadas à educação e o desenvolvimento dessas crianças. Temos reuniões semestrais também com essas famílias, onde nós trouxemos, apresentamos como é o nosso trabalho desenvolvido aqui na instituição. No centro da missão da EBAS está a compreensão de que o ambiente em que uma criança cresce molda seu desenvolvimento físico e emocional. Por isso, transformar o contexto que elas estão inseridas é importante. Na oficina de informática, muitas crianças têm contato com o computador pela primeira vez. A gente tenta, de antemão, ensinar às crianças a localização das letras no teclado, né? Para já eles terem o contato com a datilografia, que é algo bem importante. E depois a gente vai introduzindo algumas características do pacote office e da nuvem também, porque hoje em dia tudo que a gente consegue salvar, de importante que eles fazem, a gente já consegue salvar no Google Drive. E basicamente a gente está introduzindo esses mecanismos mais básicos, dependendo da idade, né? Para o G1 a gente trabalha isso, mas para o G2 a gente já consegue trabalhar um pouco mais de, como eu falei, de internet também, de segurança na web, segurança do próprio computador também. E já com o G3, eu já consigo introduzir, dependendo também da velocidade da máquina, um pouco de programação. Já consegui já introduzir noções de design gráfico, Photoshop, e um pouco de programação estruturada, em linguagem C. A maioria deles não tem computador em casa, só tem o celular do pai ou da mãe. E esse curso que a gente está fazendo de datilografia, esse curso de digitação, ele é um curso que pode ser continuado até pelo celular. Inclusive, eu motivo eles a continuarem o curso, não só aqui, a fazer em casa também, aos que são um pouco maiores do G2, conseguem usar o computador da escola também, o que eu acho super bacana e é muito legal para mim. A prática de esportes é incentivada através da aula de jiu-jitsu. Miguel é um dos mais empolgados. É muito bom, né? Eu adoro muito. É bem legal, sabe? Lutar com os amigos bem de boa, né? Daí, educação física, tem aqui várias oficinas. Daí tem muita coisa de lazer. Aqui a gente ensina, primeiramente, eles serem amigos. E o esporte de jiu-jitsu é de uma forma lúdica também, né? Que eles podem aprender quanto aqui, quanto fora e na vida pessoal também. Nas aulas de música, eles soltam a voz e aprendem canções que contam histórias cristãs com muitos aprendizados. Como a Ebas, né? Como diz a sigla, ela é uma associação evangélica, então a gente sempre trata com músicas, né? Primariamente, assim, majoritariamente cristãs. Então, que contam sobre a história de Jesus ou sobre alguma passagem bíblica, né? A gente cantou algumas aqui que falavam sobre a bondade de Deus, outras sobre o caminho de Irmaús. E eu sempre tento trazer a história junto pra eles, pra não ficar só uma música desconexa. Então, ah, trabalhou uma música em Irmaús, então conta a história do caminho de Irmaús. A gente tem outras oficinas também que conseguem trabalhar isso com eles. Que acho que faz parte também do aprendizado, mesmo que a criança não vá seguir a religião depois, mas com certeza alguma coisa ela vai aproveitar, né? A palavra vai estar sempre ali, a sementinha no coração. E mesmo que um dia não frutifique, ela tem os bons costumes, os bons valores da religião cristã, né? Do cristianismo. Quem se destaca participa de um coral chamado Som da Vida. Então, a gente faz aula de música, desenvolve trabalho naturalmente, normalmente com todas as turmas, G1 e G2, nos diferentes núcleos. E daí, dos que se destacam melhor, que tem um bom comportamento, que tem um bom aproveitamento ali na oficina e que demonstra o interesse também, a gente seleciona pra então fazer parte do grupo Som da Vida que se apresenta em igrejas, em locais abertos ao público. Já apresentamos no Shopping Beira-Mar também. Então, esses que são selecionados, eles apresentam como Som da Vida. É o que a gente tenta também, assim, fazer esse rodízio entre eles pra mostrar que também se você começar a agir melhor, né? E começar a se comportar ou então começar a aproveitar melhor a disciplina, você também vai, né? Então, não é um grupo fixo, ele é um grupo que tá sempre, né? Se transformando, assim, sempre mudando e trocando criança e entra um, sai outro, pra que a gente tenha esse também, pra que eles entendam que o esforço, né? Ele traz o resultado, né? Acho que isso é muito importante também, né? Uma das professoras que trabalha aqui há um ano sabe que sonhos podem ser transformados em possibilidades e realidade. A alfabetização deles tem evoluído, nisso o projeto tem ajudado bastante, porque eles aprendem de uma maneira diferente, não é igual na escola, que tá copiando ou tá ali só com o professor falando, mas de uma maneira mais lúdica, né? Mais divertida, às vezes com um jogo, ou com uma brincadeira, ou com um conhecimento geral de alguma coisa que eles nunca ouviram falar, eles acabam desenvolvendo esse interesse em ler. Eu creio que é muito importante pra eles criarem expectativa com o futuro. Às vezes temos crianças aqui que elas acreditam que o meio que elas vivem é tudo que tem pra elas. Um exemplo, essa semana, atendendo uma criança e a gente falando, nós falamos um pouquinho das ilhas na Ásia e ela perguntou ali se tinha uma foto, alguma coisa, e nós mostramos dela, uau, eu quero ir pra lá. Aí ela, mas será que eu consigo? Claro que consegue. E ela até guardou a foto lá do lugar, porque ela falou que um dia ela vai pra lá, né? Então assim, cria a expectativa de que há um futuro pra eles também, que eles podem estudar, que eles podem ter uma profissão, que eles podem conhecer lugares que de repente eles nem imaginavam que existiam. As oficinas são bem legais, o que eu mais gosto é de reflexão e educação física e a música também. A professora, ela pega algumas histórias pra gente refletir, assim, Jesus, histórias de Jesus, histórias da Bíblia pra gente parar e refletir um pouco. É, pra gente saber como é que foi a história, que aí ela vai falando pra nós, aí a gente vai fazendo atividade sobre isso. É, de vez em quando ela traz umas oficinas bem legais pra gente. Tipo, todas as oficinas são legais, mas de vez em quando ela traz umas dinâmicas, assim, pra poder refletir bem, assim. Como ela tava falando que a gente almoça aí nas áreas pras oficinas, aí, cada dia tem uma oficina diferente. Tipo, hoje teve educação física, hoje tá tendo queimada. A Ebas tem outras duas sedes, uma na comunidade Freio Damião, em Palhoça, e outra no bairro Agronômica, em Florianópolis, onde também são oferecidas oficinas socioeducativas. Nós temos um grupo de coordenação, onde realizam planejamento anual. Então, esse ano, o tema que rege é as Olimpíadas, por exemplo, né? E, através desse tema, as crianças vão tendo as descobertas. Então, a gente faz o reforço do letramento, que é o português, a matemática, história, geografia, conhecimentos gerais, dentro desse tema. Através de propostas que os educadores desenvolvem e que as próprias crianças constroem. Como a gente trabalha em contraturno escolar, a gente busca trabalhar de uma forma mais lúgica o desenvolvimento da criança, porque ele já vem de uma carga horária escolar. Então, nós trabalhamos o reforço daquilo que, hoje, essas faixas etárias necessitam, né? Que há uma defasagem na educação, em virtude de toda essa sequência que a gente vivencia, né? Ainda de pós-pandemia. Então, a gente precisa fortalecê-los nesses conhecimentos fundamentais da educação. A Ebas está completando, este ano, 69 anos de história. Pastor, muitas lembranças, muitas experiências para contar, né? São 69 anos de muita história e muito impacto social. A Ebas, quando ela iniciou, ela iniciou ali na comunidade da Colonia, no continente, com o principal objetivo de acolhimento de famílias na área da saúde. Então, ela montou um ambulatório médico lá na Colonia. E, com o passar do tempo, esse atendimento, ele também se fez necessário na área da educação, da assistência social. E, hoje, ela está muito focada mais na educação e na assistência social do que na área da saúde. Essas escolhas, a Ebas foi se moldando conforme também as demandas das comunidades onde ela está inserida, né? Exato. Conforme ela foi avançando nos seus objetivos e princípios, ela percebeu demandas novas. Algumas demandas que não se tornaram tão relevantes quanto essas que nós temos hoje, né? Mais na área da saúde, perdão. Mais na área da educação e na assistência social. A gente sabe, pastor, dos desafios do terceiro setor. Como é que é feita a captação de recursos? Hoje, talvez, o maior desafio do terceiro setor é a captação de recursos e também alcançar os propósitos que a organização tem diante do desafio de captar recursos. Então, é manter um atendimento de qualidade visando impactar a sociedade e, ao mesmo tempo, lutando para conquistar esses recursos que são tão difíceis, às vezes, de se conseguir. Porém, a EBAS hoje, ela não está focada numa única forma de captar recursos. Então, a EBAS hoje, ela capta recursos via município, por meio da Secretaria de Assistência Social e da Educação. A EBAS também capta recursos com associados, né? Porque ela é uma associação. Então, os associados contribuem mensalmente. A EBAS também tem convênio com entidades de classe, com empresas e também um plano de apadrinhamento, onde as pessoas podem apadrinhar crianças e adolescentes e acompanhá-las durante o período desse apadrinhamento. Como é que funciona? Quem tem interesse, né? No caso, o padrinho, a madrinha, como é que funciona na prática? Na prática, o padrinho, a madrinha, eles contribuem mensalmente com a EBAS, de acordo com a per capita que nós temos. E, além disso, os padrinhos, eles podem acompanhar pessoalmente a criança e a família, né? Sempre tendo a EBAS como a intermediadora desse processo. A entidade propõe muito a transformação social. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse impacto, que não é só para criança, para adolescente, é para a família, é para a comunidade, é para toda a sociedade, porque são oferecidas oportunidades. Tem até o caso do Matheus, que o senhor estava me contando, né? Nesse longo tempo aí que nós temos, né, de atuação nas comunidades, nós temos casos, como você falou, do Matheus. O Matheus era um menino que ficou conosco aqui aproximadamente seis anos. E, quando ele completou a idade de sair do projeto, nós o encaminhamos para o menor aprendiz, na OAB. E, resumindo um pouquinho o contexto do Matheus, hoje ele faz direito e ele vai se formar já advogado ano que vem. E um dos sonhos dele, ainda morando aqui na comunidade, é ser juiz. E, com isso, a própria vida dele e a sua história, ajudando a transformar a história da comunidade. Hoje conhecemos o trabalho da AEBAS. Através de programas educacionais, atividades recreativas e apoio emocional, eles transformam vidas e constroem um futuro mais promissor para muitos jovens. O Ponto Org termina aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto